Senador Renan Calheiros, que está ali, como no nosso velho tempo na Câmara dos Deputados, senador Renan. Quando o senador trazia o papelzinho assim para o plenário, disse que o senador está pronto ali para dar, o senador, na Câmara. O senador veio para dar como lido, o senador Figueirão. Trouxe ali o discurso dele para, na tarde dessa quinta-feira. Mas, senador Figueirão, nós hoje, e até com a presença do senador Renan, lá no dispositivo, nós assistimos à assinatura de um decreto que altera a estrutura de rádiofusão em nosso país. Aliás, é bom chamar a atenção de que não é a primeira vez que, nessa, eu diria, nesse quadrante da nossa história de governo, que a gente promove alterações consubstanciais na estrutura de rádiofusão. Eu sou de uma geração na Câmara dos Deputados que lutou para instituir, para abrir o caminho da chegada das rádios comunitárias. Fui também o autor de um projeto de rádiofusão pública que gerou a medida provisória, que depois eu tive a oportunidade de ser relator, que criou o sistema de comunicação, de rádiofusão pública, hoje a nossa EBC, a nossa TV Brasil e o sistema de comunicação público. E, ao mesmo tempo, nós trabalhamos muito de 99 para cá nessas alterações, seja o remanejamento no espectro de frequência, a ampliação para a possibilidade de ter em municípios mais de uma faixa de frequência para rádio comunitárias, o bom debate que nós abrimos sobre a questão das TVs comunitárias, a própria estrutura de TV por assinatura. E, no dia de hoje, senador Eunício, a excelência que é um homem de comunicação, nós tivemos mais um passo significativo para alterar essa estrutura de comunicação no país, permitindo a transformação das rádios AM, vamos falar numa linguagem mais fácil, em rádios FM. mas a troca da letra do A para o F não é só uma troca no aspecto mais bonito, que muita gente diz assim, a digitalizou. Efetivamente, até, senador Eunício, nós não conseguimos ainda promover o processo de digitalização da estrutura para a operação das nossas rádios no país. Ainda há um debate, até no mundo, não consolidado, no que diz respeito ao padrão digital para a rádio. Apesar do padrão digital de TV ter avançado, mas a gente ainda não experimenta na sua interesa, ou seja, no estrito senso da oportunidade de interagir com uma TV digital, nós ainda temos muito o que andar. O Brasil fez, inclusive, a opção pelo padrão japonês. Os nossos brasileiros das universidades, capitaneados aí pela, e liderados, melhor dizendo, pela nossa PUC-Rio, produziram um dos mais importantes software nessa área, um midware, um mediador, um interfaceador, ou um elo de ligação, que é o termo que fica mais fácil para a gente identificar, o nosso giga. Com 70 milhões de reais, a gente teve a oportunidade de desenvolver esse importante produto. E essa transformação de hoje, ela é, eu diria, a pitada de qualidade que se aplica às rádios agora nos municípios. Isso não significa o fim da rádio AM. Acho que essa é uma proeza, senador Renan, que é importante a gente realçar. A rádio AM é a rádio que permite sintonizar ou chegar a informação em pontos mais distantes. A FM, ela tem até pelo cumprimento da sua onda, ou melhor, pelo uso de uma frequência maior, o seu cumprimento de onda é menor, ou seja, a sua amplitude, a sua capacidade de chegar. Quanto maior a frequência, menor o raio de cobertura. Então, se por um lado se perde no que diz respeito à cobertura, se ganha na qualidade no FM. A qualidade do áudio, a possibilidade efetiva de se estabelecer uma programação em outros meios, como na mídia de hoje, no celular, no tablet, ou no uso dos computadores, enfim, ou até fazendo um esforço como a própria presidenta Dilma brincou hoje lá, senador Renan, que no velho rádio Transglobe, Filco, que era essa a marca do Transglobe, uma grande empresa, e a família dela, ela assistia o pessoal botar o bombril na antena. Que era enganação pura, viu, presidente Renan? O bombril não influencia absolutamente nada ali. As pessoas faziam isso, porque o bombril é uma espécie de limalha, ele é uma palha, como se você tirasse do aço pedaços bem finos. Muita gente avaliava que isso era importante para servir como condutor e, portanto, ter uma melhor capacidade de atrair a chamada radiofrequência. para quem militou muito no rádio sabe que aquele botãozinho que a gente costuma chamar de dial, aquilo nada mais é do que uma espécie de filtro, onde você sintoniza, meu caro Figueroa, e numa linguagem do nosso setor a gente chamava aquilo muito de filtro passa-faixa, ou seja, você sintoniza para exatamente ir estrangulando, estrangulando, estreitando, para permitir que uma determinada frequência passe. Essa medida de hoje foi muito importante, senador Renan. A gente resolve o problema de mais de mil veículos de comunicação espalhados pelo país afora. As velhas rádios AM. Volto a insistir, nós não vamos matar a estrutura de AM, pelo contrário. Na Bahia, por exemplo, a nossa querida rádio Sociedade tem uma cobertura enorme. Não é à toa, meu caro Figueroa, devia ser muito comum lá no Mato Grosso do Sul o sujeito à noite, ali de preferência no Pantanal ou lá no Bonito, na beira ali daquelas águas tão maravilhosas. Bem à noitinha, muita gente sintonizava com muito cuidado, mas conseguia, às vezes, ouvir a velha Rádio Nacional do Rio de Janeiro ou até se arriscava a pegar algumas frases em outro idioma. Chegava a pegar a rádio de outros lugares que não só do Brasil, aproveitando exatamente o momento de propagação, momento mais propício entre a conjunção de temperatura, vento e outros aspectos para que a onda pudesse se deslocar. então, portanto, essa medida de hoje foi para potencializar essa questão de rádiofusão no local. E o rádio, meu caro Figueirol, não morreu. Aliás, o Diáli fez um filme muito interessante que todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu tenho, comprei, é o filme, sempre de vez em quando dou uma olhadinha, o nome do filme de Diáli é A Era do Rádio. É como se alguém contasse a história de algo que estaria fadado ao fracasso, a simplesmente uma peça de decoração ou um objeto de lembrança. Eu pude ver essas vezes, Figueirol, eu gosto muito de futebol. À noite, quando o meu velho Bahia ia jogar fora, eu botava o radinho de pilha aqui, como a gente chamava, no ouvido, encostava no travesseiro para ficar ouvindo. E o Diáli, nesse filme, retrata o papel que o rádio cumpriu para levar a notícia, para informar, para integrar as pessoas. E nesse nosso tempo, o tempo do smartphone, o tempo do tablet, o tempo de um device muito mais avançado, com estruturas sofisticadas, o rádio continua sendo o elemento capaz de pegar alguém lá no bonito e botar para escutar as notícias que daqui de Brasília, dos seus senadores do Mato Grosso do Sul, essa notícia consegue chegar. O rádio é utilizado como parceiro, como companheiro de alguém que está solitário e naquele momento precisa, inclusive, de algo para ele, inclusive, promover um certo diálogo, ainda que unidirecional, mas acompanha. De alguém que está no momento em que dirige, tem a oportunidade de sintonizar no seu carro enquanto consegue enfrentar os engarrafamentos, consegue ali distrair um pouquinho para suavizar esse estresse do engarrafamento ouvindo uma boa música. Ou para alguém, meu caro Figueirão, como na Bahia, que quando sai do seu distrito para ir para a sede do município, pelo rádio ele avisa ao povo em casa que está na roça dizendo, olha, saí da sede do município, daqui a pouco que eu chego aí, o velho rádio serve como radiocomunicador. O velho rádio serve como o instrumento de defesa civil para comunicar populações em diversos lugares sobre clima, sobre alterações. Portanto, o velho rádio vai se repaginando, o velho rádio vai se notabilizando exatamente pelo uso cada vez mais frequente das ferramentas. E tem uma coisa muito mais interessante, meu caro Figueirão, sou um homem que vivenciou mais do que eu, portanto, até pela possibilidade que Deus lhe deu, as pessoas às vezes falam aquele negócio de idoso, terceira idade, não sei o que, ou até numa linguagem muito antiga, por exemplo, é velho, eu costumo dizer que não, eu digo assim para o sujeito é abençoado, porque Deus está permitindo ele viver mais e mais, isso não é uma coisa qualquer, isso é uma dádiva. E aí Vossa Excelência está exatamente nesse quadrante da sua vida, de experimentar essa dádiva de Deus, portanto, acumulou mais do que a gente. E o velho rádio, ele serve efetivamente para coisas fundamentais, por exemplo, a gente às vezes um bom locutor, alguém consegue traduzir para a gente em palavras e a gente termina formatando uma imagem daquilo que nos foi falado. sujeito faz a transmissão mas tão bem acentuada que é capaz de nos promover enxergar algo que vem pelo vento, obviamente, que com uma dose de imaginação muito grande. Então, portanto, essa medida de hoje foi importante para a gente criar essa estrutura desse novo tempo de tecnologia, a gente poder dar uma repaginada no rádio, meu caro Aloysio, no rádio AM nas pequenas cidades. Portanto, a estimativa é que mais de mil rádios no Brasil vão ter a oportunidade de migrar, alterar a sua faixa de frequência para ter uma melhor qualidade, para poder ganhar, eu diria, ali na possibilidade agora da voz do locutor chegar inteira pelo vento, ao vivo, inteiro e a cor. Então, portanto, é mais um passo importante hoje, que é o dia do radialista. Então, aproveito para encerrar, meu caro Figueirol, desejando a esses bravos companheiros radialistas, aqueles que fizeram no rádio no momento mais difícil, a proeza, às vezes, num pedacinho, um espaço fechado, um velho transmissor. E eu sei o que é essa proeza, porque a minha grande proeza, eu era um menino de nove anos de idade quando montei o meu primeiro rádio, conhecido, na nossa linguagem, como rádio Galeno. Portanto, numa garrafa de que boa, uma garrafa plástica, onde eu bobinei ali, peguei uma bobinazinha, enrolei, arranjei um par de fio para fazer de antena e aí tive a oportunidade de experimentar, ainda um jovem de nove anos, a minha primeira experiência no mundo da eletrônica, que depois me jogou enquanto a minha profissão. profissão na área de telecomunicações. Então, portanto, o dia de hoje para os radialistas é um dia especial e, ao mesmo tempo, ganham nesse dia especial a possibilidade de ter uma nova ferramenta no seu local de trabalho com essa possibilidade concreta, real, de utilizar agora, numa outra faixa de frequência, o sinal do rádio. Portanto, como diz o velho Woody Allen, a era do rádio continua viva, firme, presente na vida de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos à vossa excelência, senador Walter Pieiro. Vossa excelência me fez recordar o passado. Eu também tenho algumas histórias a contar, talvez tenha possibilidade disso. E também o saúde e a todos aqueles que hoje comemoram o Dia do Radialista. de que tem oning tu um 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 um